Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys, estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net com 99 dólares E hoje o meu objetivo é transformar 99 em 100 aqui no upgrade com upgrades de 5 dólares, sim Mas eu vou fazer muitos upgrades de 5 dólares que eu vi que parece que com 75% é bem fácil de ganhar E vamos tentar chegar a 200, dobrar isso daí, beleza? Bora lá Vamos ver Pegamos uma MAC-10, vamos pegar outra forma aqui E guys, basicamente vai ser isso, upgrades, vamos ver quantos upgrades você vai ganhar sem perder aí com 75% Quantos a gente consegue chegar nesse daí, cara? Por exemplo, aqui a gente lucra mais ou menos 1 dólar e pouquinho É, perdemos já o primeiro, e no terceiro, agora não tivemos tanta sorte Vamos ver Beleza, 3 ganhos, vamos pegar uma perca Vamos ver Avanti 72, não deu para ir 75% Hyperbeast Vamos ver Falplay O que que veio agora? Falplay E Ateris Guys, meu objetivo é testar como que está esse 75% aí, vamos ver Por enquanto está ótimo Por enquanto está ótimo 72, 70 Por enquanto a gente perdeu uma vez, cara Uma vez Perdemos mais uma agora Perdemos duas Tá bom Vamos ver Perdemos três É, agora perdemos duas seguidas, não foi legal Beleza, perdemos três por enquanto Três por enquanto Perdemos quatro É Começou a dar meio ruim aqui algumas esquinas Quatro perdas Vamos ver Quatro perdas de quantos no final de vai ter Beleza, foi Cinco perdas Cinco perdas Cinco perdas até agora, vamos ver Seis perdas é A gente perdeu bastante até para falar a verdade para vocês Não esperava tantas perdas não Tá Seis perdas por enquanto Quantos itens a gente tem no inventário? Vamos ver Sete perdas Que isso, mano Sete perdas é pesado Oito perdas Oito perdas Nove perdas Nove perdas Acho que foi perda de novo Dez perdas, cara Dez perdas Que isso, mano A gente teve um azarzinho aqui, hein, cara Vou falar para vocês Dez perdas com 75% é ruim Dez perdas com 75% é bem ruim Tem que ter um azarzinho Grande, cara Porque é 25% Quase foi a onze Menor Que foi um dez E mais uma Beleza, mano Tivemos dez perdas Quantos itens a gente tem no inventário? Dezoito De vinte e oito A gente perdeu dez Ou seja Dezoito deu bom Dez deu ruim De vinte e oito A gente perdeu dez É Foi quase o dobro De ganho Mas A gente saiu no prejuízo aqui De Doze dólar Vamos tentar Que parece dois dólares Mas Beleza O 75% Ainda está Dando para ganhar bem Mas Foi Prejuízo Então, né Claro Tem o bônus Do código amigo De 35% Tem bastante coisa Mas Por enquanto Foi prejuízo aí Contando Beleza Por enquanto Profit Mais dois Completamos Vinte ganhos Dez perdas Vinte ganhos De onze perdas Vinte ganhos Doze perdas Que isso, mano Eu vou tentar Dez por cento 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 Do nick Então Eu não precisava Ter arriscado Igual arrisquei Não Foi besteira Minha Mas é isso Quem gostou Deixa o like Se inscreva aí Mano Utilize o código amigo É nóis Valeu Falou Fui Tamo junto